E aí, Dória, você não deu me chamar? Não. Como não? Ué, o Leon falou que você estava me chamando. O Leon errou, Don. Eu pedi que você viesse até aqui, fiz um pedido delicado e gentil para não ser recusado. Que bom, eu fico lisonjeado. Mas e aí? E aí o quê? Ué, você deve estar querendo alguma coisa comigo. Eu realmente quero muitas coisas com você. Mas o que era mesmo? Agora eu não estou me lembrando exatamente. Ah, sim. Eu quero que você me prepare uma lista com todas as coisas que estão faltando na colônia. Ok, Dória. Bola de futebol, de tênis, de basquete, toalha, pasta de dente, pés de pato, sabonetes... Ah, tá bom, tá bom. Hugo, chega. Parece uma máquina de tortura, é isso? Você escreve no papelzinho, faz uma listinha que eu compro para você. Eu sempre compro tudo para você, não é? Para mim não, Dória. Para a sua colônia. É, eu sei, não precisa jogar na minha cara, eu sei muito bem a cruz que eu carrego. É, eu, a Jasminha e a Leão temos, assim, convicção do quanto você se sacrifica por essa colônia. Impressionante. Aliás, colônia que você ganhou numa herança, né? É, herança essa que já se foi há muito tempo, né? É preciso ressaltar. Isso aqui, na verdade, é um grande sumidouro de dinheiro, uma fonte inesgotável de problemas. Ok, Dória, é só isso, eu já vou indo. Não, meu bem, eu queria te perguntar mais uma coisinha, sabe o que é? Eu queria te convidar para vir assistir a final do campeonato americano de vôlei aqui comigo hoje à noite. Hoje à noite? Eu acho que não vai ser uma boa ideia, Dória. Eu acho que não é um bom exemplo para garotado, eu não posso abrir precedentes. Mas eu posso, eu sou a dona da colônia, você esqueceu. Ah, eu sei, mas eu sou o coordenador, não pega legal para mim. Tenho medo de um garoto me ver vindo para cá e aí fica imaginando coisas. E isso seria sinal de que ele teria muito mais imaginação do que você. A regra é para todos, Dória. Todos têm que ficar longe da sua casa. Eu faço as regras, eu crio as exceções. Entendeu? Entendi, eu sei disso. Por isso que eu tenho que ser rigoroso no cumprimento dessas regras. A minha moral como coordenador tem que ficar aqui, acima de tudo. E agora, se me der licença, eu vou armar a rede para o pessoal. Tchau. 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 Tchau.